e aí galera wars brasil mais um produto a ser vendido no mercado livre é uma placa-mãe ga 8165 gme socket 775 dual-core setup suporte tá uma maquininha montada eu acabei desmontando vamos ver qual que é o processador dela aqui o tempo ainda de olhar configurando vai com o cooler tá vou mandar também esse hd ide faster digital no kit 256 memória ddr 1 o kit está perfeitinho talento porque só está com 2.56 a pessoa estava usando 512 2 pente 2.56 um pente de um problema mas nós fizemos um upgrade colocamos uma máquina melhor tá acompanha o espelhinho toca muito bem conservada funcionando corretamente perfeito galera o processador é um 214 3,6 acompanha essa placa eu acredito que seja o 524 com mega de 533 então aí você tiver interesse o link do produto do mercado livre vai estar na descrição gostou dá um like inscreva-se em nosso canal e acompanhe sempre produtos semi novos e novos que eu teria à disposição e anuncio no mercado livre tenho boas qualificações quase duas mil o produto entregue certinho pode retirar também tá e aí qualquer dúvida mande um e-mail também também e aí